E aí Eu sei pai, eu sei vem E aí tem mais de uma Fala aí galera Olha aí, vocês pediram seu manel na pescaria Olha ele aí É O pai, quem tava naquela pescaria lá em em Saquarema, com um tempo feio, uma chuvada, um frio hoje com esse calor, hein? E aí, vamos acertar um peixinho hoje? Vamos acertar um peixinho. Aí, galera, hoje tá eu e pai, mas vamos pra dentro. Vamos acertar tilápia grande e vamos acertar tainha também. Acompanha aí. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Olha o toco, viu? Mas não foi aquele de ontem, não, né? Aí, galera, já tem peixe aqui na nossa... Aqui, aqui, pai, aqui, pai. Aí, pessoal, já tem peixe aqui na nossa frente. essa olhando. Vambora, atrás do peixe, atrás do peixe. Aqui, pai, na minha frente. Foi eu, hein? Será? Hã? Hã? Será que veio uma bonita? Opa! Aí! Já vi peixe aqui. Ih, pai, tem peixe. Tem. Aí, pai, olha quem é, pai. Olha quem é. A chama. Galera, a chama tainha. Primeira atarrafada, ó. Primeira atarrafada. E elas tão vindo dentro hoje, hein? Pai, elas tão vindo dentro. Segura, segura. Vou tirar e vou de novo. Segura. Como é que tá? Rapaz, elas tão vindo dentro. Como é que tá aí? Acompanha aí, galera. Acompanha aí. Olha, olha lá, viu? Saiu uma pra lá. Saiu muito rápido. Olha, olha lá, olha lá. Ué? Então, tá no alto, será? Sim. Será que tá dentro? Rapaz. Ué, será que tá no alto? Só se tá no alto a tarrafa. Você viu? Sim, sim, ué. Vendo aqui, ó. Conferindo aqui sem levantar. É. Vamos ver se tá na tarrafa tá no alto. Rapaz. Ah, é aqui, ó. Tinha pedra. Ó, ó o pedrão que tá aqui. É. Opa. Uma tem. É. Uma tá, galera. Tá. Vamos ver se já dá pra puxar. Uma tem, seu Manel. Uma tem, seu Manel. Uma ficou. Saiu umas três, não saiu? Era grande, né? Eu vi. É. Essa aí, ó. Buscaria na pedra. Paciência total, ó. Não pega o peixe, não. Olha lá. Como é que trava a tarrafa toda. E ela tava desse lado aqui. Pelo trava. Pelo trabalho que deu. A gente não pode perder esse peixe, não. Ô. Viu? Aí. Opa. Agarrou. Agarrou de mão. Parece que é outra. Não, parece ela mesmo. Tem mais de uma. Tem mais de uma. Saiu. Rapaz. Bem que o senhor falou, tinha duas. Como é que ela conseguiu sair, gente? Você vê até o final. Conheci o peixe. Isso aí sai sempre as maiores, Beto. No final. Sempre as maiores. Essa aí estourou a malha, com certeza. Sempre as maiores. Não tinha como ela sair assim, não. Né? Não, acho que foi uma mexida que deu. Não, não. A tarrafa tava certinha. Deve ter. Não. 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 Opa, opa! Acertei, pai. Tem? Tem uma. Uma eu já vi, né? Ué? Rapaz, não. Uma ficou. Aqui, que bonita. Rapaz. Rapaz, aí. Pessoal, já estava batendo. Cadê o peixe? Cadê o peixe? Começamos bem. Agora deu uma diminuída, mas o peixe vai aparecer de novo. O pai já cantou a pedra. Calma que o peixe vai aparecer. Aí, ó. Já melhorou. Já fiquei animado. Tamo junto, tamo junto. Acertei, pai. Acertei. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Aqui. Ih, rapaz. Vem, vem, vem. Ih, tá dentro. Bateu. Bateu. Parou de bater, né? Ah, bateu. Bateu. Tem uma pedra aqui, ó. Tô rodando por causa da pedra. Soltou. Soltou. Aqui, pai. Ih, tem mais de uma. Rapaz, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vamos pra fora! Cara, arrepento, Beto. Olha. Olha. Olha quanto a pergunta. Olha, galera. Olha lá. Olha aí, olha aí. Caramba, Beto. Igual. Olha. Olha. Fimbom. Olha. Alá. Alá. Teo Manel, toma um junto, seu Manel. mergulhou, 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 tá bonita galera, não tem pequena não, não tem pequena não, só tem duas olha isso hein, é, estamos juntos, estamos juntos, tem duas ó, tem duas ó três, tá aparecendo até o pessoal do sul pegando tainha, tanta que tem, galera do sul, o peixe chegou hein quatro, tá largada aqui na sua frente, tá largada, pra de noite a tarrafa pesa, cinco, pra de noite a pesa, cinco mesmo, cinco ou quatro, aqui é cinco, tá um grande lúdia, a tarrafa pesa, vem, seis galera sertão antilápia grande hoje ainda hein ó, ó, viu aí, ó, ih, vai aqui, tá por fora ou tá por ali, tá passando a cabeça nego, quase que vai embora quase que vai embora seu marido pô, essa aqui não dá pra arriscar não bonita né sim como é que eu vou deixar tô falando não posso escapar uma dessa não, já perdi um antilápia ali, agora mesmo vira ó, é ó, pra dentro quase hein Beto, viu parece que ela ia embora hein parece que ela ia embora 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 hein bem, como é que ela botou a cabeça é tava um pulo pra ela sair fora Mas agora ela vai pro óleo Meu Deus Quase Um tava aqui Um tava aqui Mas é muito capim pra ele ficar Aqui, aqui, aquele aqui Rapaz Tinha um aqui, amigo Tinha um aqui Aí, saiu? Saiu? Poxa vida Era ele Tava procurando ele Galera, pescaria foi top Aí, ó Tainha Tilapia bonita Foi bom Encontramos um cardume gigante de tainha Acertamos só umas 10 Mais cardume grande Bastante tempo que eu não vejo um cardume Desse tamanho Só agradecer a vocês Deixa o like Inscreva-se no canal Dá essa moral pra gente Humildemente a gente vem pedir Agradecimento especial O Paulo Chiba da Tarrafa Saquinho novo Paulo Chiba Olha o saco aí já com peixe Obrigado, meu irmão Tamo junto Abraço aí na sua família Paz Obrigado por ter vindo Valeu Mais uma Mais uma pescaria Mais uma pescaria Top Um abraço galera Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu